Fala galera, beleza? Clássico e Fusto Brasil no ar. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente aqui, o carro do canal é o Logan 1.0 2014-2015. Nós estamos apenas começando, mas o projeto é chegar no Jetta nos próximos meses e nós estamos em algumas alterações. Rebaixamos ele na mola, nesses últimos dias. E hoje nós vamos pintar aqui a roda de preta, nós vamos deixar ela grafite. Se você ainda não é inscrito no canal, faça inscrição agora mesmo, deixe seu like neste vídeo e bora lá para mais um conteúdo aqui no canal Clássico e Custom Brasil. Roda a vinheta, DJ! 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 Tchau, tchau. 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 E assim ficou o Logan com a roda pintada, olha aí, pintamos de grafite, ficou top. Bom, eu gostei, se você que estará vendo este vídeo gostou, deixa um comentário aí. E como comemoração de nós termos batido os mil inscritos no canal nos últimos dias, você pode colocar aqui uma próxima cor que a gente, que você queira que a gente pinte as rodas do Logan, beleza? Vamos montar uma enquete aí, cores amarela, verde ou azul, qual dessas três cores vocês querem ver as rodas do Logan pintado? Eu peço, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, um comentário e se ainda não é inscrito, faça agora mesmo sua inscrição e ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos aqui no canal Classic Custom Brasil. Fui! Fui!